No vídeo de hoje, o speedrunner precisa chegar ao Nether, e o caçador obviamente precisará impedi-lo. Mas, para atrapalhar o caçador, o speedrunner vira um mob diferente a cada minuto. E sempre que ele vira um mob diferente, ele ganha poderes e itens que vão ajudar ele. Quem você acha que vai ganhar? Fica até o final do vídeo para descobrir. Deixa seu like, se inscreve no canal, e comenta para quem você está torcendo, o speedrunner ou o caçador. Então daqui a pouquinho já começa a virar o primeiro mob, então você vai me dar 15 segundos para eu correr, pode contar. Eita, meu Deus, mas já está valendo já 15 segundos, que a minha cunha comecei a marcar, está marcando. Meu Deus, já saiu ganhando. Sinto muito, mano, sinto muito. Eu posso fazer em ferramenta ou tem que ficar congelado um aqui? Não, você pode ir fazendo ferramenta. Ah, tá, beleza então. É, mas aí era melhor você sair correndo, vai ficar pegando madeirinha aqui do meu lado aqui, vai ficar feia sem te achar depois, hein. Mas aí eu já estou na sua frente, né, mano? Só peguei algumas madeirinhas e vou sair voado daqui, mano. Faz sentido, já passou os 15 segundos, hein. O objetivo é só ir para o Nether, tá? Lembrando que... Só isso? É só ir para o Nether. É, rapaz, caraca, você pode virar os mobs, meu Deus, vai ter... Meu Deus! Não, eu não posso virar, eu vou virar o mob aleatório. Ah, é aleatório? Ah, eu pensei que você podia escolher. Ah, então beleza, dá menos pior, então. Mas aí os mobs vão me dar coisas boas, entendeu? Ah, tá, isso é complicado. Exato. Ah, já vou virar o mob aqui então. Ô, meu Deus, tá bom. Beleza, virei, mano, e eu virei, sabe o quê? O que você virou? O crocodilo, velho! Que? Ah, meu Deus do céu, não vou te enfrentar como crocodilo nunca nessa vida. Caraca, e mano, o melhor de tudo é que eu ganhei aqui um peitoral de crocodilo super forte, velho. Que isso, mano? Você tem poderes? Eu tenho poderes, eu falei com você, mano. Ai, meu Deus do céu, aí me complica, meu irmão, aí vai ser complicado. Acho que eu que vou te caçar agora, hein, cara? É, eu tô vendo isso, parece que o jogo virou. Você sabe por quê, mano, esse peitoral aqui, ele tem proteção 100 e espinho 100. Ah, cara, se eu te der um hit, eu morro, só por causa desse espinho 100. Exatamente, mano, então por enquanto eu acho que eu tô tranquilo, né, galera? É, por enquanto você tá imortal. Bom, por enquanto também, né, porque daqui a pouco eu vou virar outro mob aí, vai que eu tenha menos coração, né? Você pode virar uma mosquinha, imagina você virar uma mosquinha. Nossa, e se eu virar uma mosquinha, tipo, eu vou tomar um hit só do KR. Aí seria a hora perfeita pra eu te caçar. É, seria a hora perfeita pra me caçar. É verdade, tu tem hora pra me caçar, mano. Sim, mano, eu posso escolher o momento certinho pra te caçar. Ah, que bonitinhos, velho. Um monte de beija-flor aqui. Beija-flor? Que legal, mano. Tem um monte de mob diferentezinho aqui, né? Corvo, nossa, que top, mano. Beleza, já achei aqui o que a gente precisa, galera. Duas coisas que a gente precisa num lugar só. Nossa, mano! E o jacaré, ele fica assim, ó. O crocodilo, ele fica... Sério? Ele fica fazendo barulho? Sério. Aham. Caraca, que da hora, mano. Tu nem chegaria perto de mim por causa do medo, cara. Ah, não chego nada, tá doido? Enquanto você tá como crocodilo, eu não chego nem perto de você. Tem que quebrar aqui os negócios, mano. Ele é muito grande. Pra cair, pra pegar os itens, é bem difícil. O crocodilo, o crocodilo, o croco, o croco, o croco... Ih, meu Deus do céu, o crocodilo. O crocodilo. É o portão. Bom, já fiz a minha picaretinha aqui. Agora eu vou fazer uma pazinha, porque eu vou precisar de pegar algumas coisas aqui, né? E por enquanto eu acho que eu estou seguro. O cair não vai se atrever a chegar perto de mim. Eu por enquanto não. Ainda não, mas daqui a pouco eu com certeza vou, mano. Mas eu vou ficar perto pra não deixar você ir pro nether também, né? Eu posso te atrapalhar. É verdade, eu posso ir agora, mano. Eu posso te atrapalhar. Ah, mano, vou virar outro bicho agora. Ai, que beleza, velho. Não acredito. Beleza, eu acho que eu virei um sapo, velho. Ah, bom. Aí já é um ótimo momento pra te caçar, porque sapo eu acho que não tem poder, né? Ah, ele tem um poderzinho aqui. Meu Deus, até sapo tem poder. Qual a poder do sapo? Tá, mas só super pulo, mano. Ah, tá. Já não é tão... Super salto 3. Ah, e eu perdi o meu peitoral, não acredito. Boa! Agora é a hora de te caçar, vou embora. Vou correr aqui, mano, vou correr, porque eu não... Ah, é verdade, eu esqueci de fazer o principal aqui, mano. Vou pegar uma praia, né? Porque senão vai dar ruim. Nossa, é verdade, tem que ter comida, mano. Até esqueci disso. Sem comida vai dar ruim aqui, mano. Onde é que eu quero estar? Agora vamos em busca do Cassio, meu amigo. Agora é a hora de achar ele. É, mano. Calma aí, aí eu preciso fazer um... Já que será que ele está... Um machadinho. Vai, 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 machadinho, galera. E agora sim. Agora eu tô com as ferramentas completas aqui. Se você tá fazendo um machado, significa que você ainda tá na superfície. Hum, quem sabe. Que você precisa pegar madeira. É verdade, eu preciso pegar comida. Ah lá, viu? Tá vendo? Parece que meu cão tava certo. Calma aí. Comida, mais comida, mais comida. Por favor. Opa! Tô vendo um sapinho pulando. É, mas daqui a pouco você não vai ver mais, hein? Eu vou derrotar esse sapinho e ganhar esse desafio, meu. É, tá vindo atrás de mim já, né? Se você ver, mano. Tô vendo. Nossa, que sapo bonito, cara. É, mas o sapinho é top, meu. Ele é maneirão, mano. Agora nós vamos embora pra atravessar o rio, né? Que eu não sou bobo nem nada. Que legal, quando você tá na água e ele balança a perninha, é mais bonitinho. Sério? Eu não vi, cara. Eu preciso achar uma... Pera aí, pera aí. Volta ele, volta ele pra você ver. Calma aí. Volta ele pra você ver. Vou esperar pra você subir. Quero que você já tá perto. Eu tô pertinho. Como é que tu deu um escudo? É, porque eu já peguei ferro, já peguei... Eu achei uma caverna que tinha ferro. Que da hora, mano. Nossa, tu achou uma caverna que tinha ferro? Bonitinho, né? Vai lá, volta ali em cima, vai te deixar você subir. Aí você saiu muito na frente, né, mano? Bonitinho. Caramba, eu tava bem pertinho, mano. Bem pertinho mesmo. O que é que é? Nada. Fui, fui, fui. Não vou entrar de você agora, não. Eu achei uma coisa mais interessante aqui. Achou uma vila. Ah, não. Vai pra vila antes que o Cassio vá pra vila. Eu não vou pra vila, não. Ah, eu vi uma coisa aqui embaixo. Já que você vai me deixar achar algumas coisas, né? Porque você achou uma vila. Preciso de comida, né? Também tem algumas coisas aqui, mano. Pegar comida aqui pra encher minha... Minha barrinha de fome aqui. Porque senão o Cassio vai começar a ficar repulado. Eu também preciso. Já tô tomando dano aqui por causa do sapo. O sapo pula muito alto, mano. Pula, né? Meu Deus do céu. Vai, galera. Porque daqui a pouco o Cassio tá vindo aqui. Onde eu vi aquele negócio? Aqui. Eu tinha visto ferro aqui, mano. Achei. Achei o ferro. Ai, 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 ai. Não, eu vou morrer. Vou morrer. Ai. Morra, 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 morra. Morreu ou não? Não, não. Tô vivo. Quase morri pro Iron Golem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, hein, Iron Golem. Nem pra isso você serve, Iron Golem. Eu construí dois negocinho de madeira em vez de fazer três. Ai, eu bati nele. Ai, ai, quase que Iron Golem. Quase que me pegou. Aham. Ah, mano. Quase me pegou, velho. Foi muito por pouco. Quase que o próprio Caen se... É, quase. Aham. Quase que eu perdi o jogo pra mim mesmo. Mano, tá. Eu sou um sapinho bonito. Sou sapinho bonito. Ih, tô virando outra coisa, hein, Caen. Já tá virando já. Beleza. Ok, parece que eu virei um pássaro, mano. Caraca, que maneiro. E aí você consegue voar, é isso? Caraca, não, eu não consigo voar. Por que que esse pássaro não voa? É porque às vezes você não tem asa. Nossa, ele pula muito baixinho. Nossa, eu vou ter muita dificuldade. Nossa, eu tô muito enrolado, Caen. Por quê? O que aconteceu, velho? Porque esse pássaro é muito ruim de controlar. Mano, pelo menos você... Você tem algum poder? Então, cara... Não, você é um pássaro. Você pode voar. Que me dá bênção solar. Nossa, eu tenho força. Caraca, aí tá vindo, tá vindo. Só que a velocidade dele não funciona porque ele não anda direito. Aí o pássaro não tem perna, só tem asa. Caramba, e a velocidade dele é muito pouca, mano. Tá, agora que eu já consegui pegar tudo que eu precisava aqui nessa vila, acho que tá na hora de caçar o pássaro, né? É, caçar o pássaro, eu vou ter que fazer um negócio rapidão aqui antes de qualquer coisa. Se você chegar aqui, eu tô perdido. Vamos caçar o pássaro, meu amigo. Vou fazer um escudinho pra gente, que a gente tem força, que também não somos bobos, né, mano? É, tem que aproveitar, né? Vou usar a minha força aqui e vou te pegar. Ai, meu Deus, mas eu tô com fome. Tu já tá na vila, né? Tô na vila, tô na vila aqui perto e na vilinha, meu amigo. Beleza pura, mano. Consegui aqui fazer um escudinho. E agora sim, mano. Onde eu estou, Caio? Será que você entrou numa caverna? Porque eu tô aqui em cima aqui e tal, compasso apontando pra cima. Compasso não. Ah, como é que é o nome? Bússola. A bússola, a bússola. Provavelmente. Bússola em inglês é compasso. Aí eu confundi compasso com compasso. Meu Deus, é muito complicado. Não tem nada a ver. Opa, eu acho que você tá aqui. Ah, te achei! Ai, aonde você tá? Onde você tá? Meu Deus do céu. Oi, passarinho. Oi, passarinho. Eita, meu Deus do céu. Ai, não, meu Deus do céu. Só te vamos escutar aqui, só daqui. Ai, eu vou morrer, velho. Corre, doido. Meu Deus do céu, galera. Nossa. Mano, você me dá bênção também. Bênção solar? É isso, mano. Deve ser mais... Você ficou com quantos corações? Fiquei com dois. Ah, que ótimo. Caraca, eu esqueci que você tá com força, mano. Meu Deus, quase que eu morri por causa disso, velho. Meu único problema é que eu tô com muita força, mas também tô com muita fome, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu fui na vila e peguei um monte de pãozinho. Não sou bobo nem nada. Pra ver, deixa eu ver se o carrinho não tá por aqui. Ai, ele quase deu ruim agora, hein, cara. Meu Deus do céu, mano. Eu vou esperar a tua força acabar, meu amigo, senão vai dar ruim pra mim, hein. É, provavelmente daqui a pouco eu não esteja virando outro bicho. Olha ele ali, ó. Ah, tá assando o negócio. Um ótimo momento pra te atacar e te distrair. É ruim? Tá doido? Não sou bobo nem nada? Tá maluco, velho? Voou nada? Vem, rapaz. Vem aqui. É ruim que eu vou, hein. Uma coisinha. Não, não, não. Estou super bem aqui, ó. Estou super ferido ali. Tô uma carinha aí de carneiro, né, velho? Porque é bom. Ah lá, aproveitar que ele tá na forneira e agora, mano. É agora que eu vou ficar aqui longe aqui esperando. Ai, meu Deus. Tem um esqueleto aqui. Vem, esqueleto. Ataca ele aqui. Ataca ele aqui pra mim. Eu vou trazer o esqueleto pra cá? Vai eu e o esqueleto te atacar junto. Você não vai passar daqui não, mano. Não vou. Aqui, eu vou trazer o esqueleto pra cá aqui, ó. Aqui, ó. Vou lá buscar o esqueleto. Vou lá buscar o esqueleto pra te atacar. Vai lá. Pode ir, pode ir. Vai lá buscar o esqueleto pra me atacar. Sou bobo nem nada. Não nasci desse tamanho. Calma, eu vou correr um pouquinho. Daqui a pouco a gente se vê de novo, tá? Ai, meu Deus do céu. Aqui luta, mano. Ah, eu tô virando outra coisa aqui, mano. Vai tomar a dona do esqueleto. Nossa, eu virei um leopardo, velho. Ah, não, velho. Assim tá ficando bem mais difícil pra mim, mano. Agora sim, mano. Ih, você não sabe o que que ele dá, velho. O que que ele dá? Ele também dá força. Ah, eu não acredito. Mano, tipo, tu tava muito na minha frente. Se não fosse pelo poder dos bichos, velho, tu me ganhava fácil. Caraca, assim vai ficar ruim. Não, eu vou chegar perto. Se chegar muito perto também, você pode vir me atacar, mano. Se você é um leopardo poderoso. E você sabe que aquela hora, velho, aquela hora, você sabe o que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu simples... Aí, ele. Aí, ele. Aí, meu Deus do céu. Sai daqui. Não dá, velho. Ai, não. Não, vou levar. Não dá, mano. Não dá pra trocar, não, velho. Mano, posso te falar uma coisa? Posso te falar uma coisa? Por quê? Eu tô sem comida, velho. As duas vezes que você me atacou, eu fiquei com rumo de coração. Caraca, mano. Cara, e pior que não dá pra ver o que que você tá usando. Ai, meu Deus do céu. E agora? E agora? Não dá pra saber se você tá com... Com escudo, com... Com bachada. Não dá pra saber, mano. Eu tô muito perdido aqui porque eu tô tendo que pegar comida toda hora, velho. Muito ruim. Ai, que chatice, mano. Eu tenho que arrumar uma fonte de comida urgentemente. Eu não fui bom, mano. Passei na vila. Vai lá na vila, velho. Passa lá, vai que tem mais feno lá ainda. Não, não deve ter, não. Tu deve ter catado tudo. Tu não vai dar esse mole pra mim, né, mano? Não sei. Bom, vou vazar. Meu Deus do céu. Eu vou tentar só ficar te acompanhando até você virar um bicho fraquinho, mano. Quando você virar um bicho fraquinho, fraquinho... Vou vazar que aqui é a hora. Vai ser a hora que eu vou ir com tudo, meu amigo. Agora é a hora, mano. Se bem que você tem velocidade, você pode correr de mim a hora que você quiser, mano. A hora que eu quiser, exatamente, mano. Oxe. Barulho de poção? Barulho de poção? É, vidro que... Ah! 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 Manoadinho! Boa, sacando o bicho aqui! Meu Deus do céu! Eu pensei que era poção, mas era vidro quebrando. O vidro não, gelo quebrando, né? É gelo, aham. Ai, meu Deus do céu. Vai morrer pro esqueleto. O esqueleto vai fazer meu serviço. Obrigado, esqueleto. Não vou não, não vou não. Nossa, acho que essa seria o excelente momento pra te atacar. Não vou arriscar, não. Vem. Não vou nada? É ruim que eu vou, hein? Vem aqui, mano. Não vou nada? Vai daqui, leopardo! Vem aqui, mano. Vem, leopardo também taca coisa, tá? Leopardo tacando balinha de neve. Meu Deus do céu. Acho que eu... É muito complicado essas montanhas aqui, velho. É um lugar horroroso, na moral. Nossa, é muito ruim. Eu também te spawnei num lugar bem ruim, né? Pra ser um... Realmente, mano. Na verdade, acho que você correu pro lugar errado, mano. É, eu correi pro lugar errado, né? O outro lado acho que era mais retinho que esse aqui. É a vida, né, mano? Agora eu vou continuar por aqui mesmo. Onde é que você tá, mano? Agora saiu correndo. Agora eu até te achar. Ah, te achar. Nossa, tá do outro lado da montanha já! É, eu tenho que correr um pouquinho, né, mano? Tô sem comida. Pera, saia daqui. Porque se eu der um mole, mano, você já sai correndo, velho. Se eu achar... É, eu tenho muita velocidade, velho. Eu tenho muita velocidade. Então tem que tá pertinho de você, que senão vai dar ruim pra mim. Eu espero que eu não seja um bichinho fraquinho. Imagina, você vira mosquinha. Mas aí pelo menos vai poder voar, né? Só você ficar voando muito alto. Não, não sei se dá pra voar, né, velho? Porque eu virei um pássaro e não consegui voar. Rapaz, é verdade, mano. Só nesse lugar aqui. Então, virei um pássaro e não deu pra voar. Caraca, o que que me garante que eu vou virar uma mosca e vou conseguir voar? Caraca, cadê você, velho? Já desapareceu. Nossa, demônio. Deixei você correr pra muito longe. Pois é, se eu virar agora um bichinho fraquinho, não tem problema. Caraca, agora... Meu Deus, me enrolei todinho aqui. Meu Deus, eu preciso muito de comida, velho. Eu tenho um monte aqui. Eu tenho um monte, não te dou. Mas eu não quero não, meu amigo, porque esse desafio eu ganho. Calma aí. Toma a vaquinha, toma a vaquinha. Tô pegando vacas aqui. Meu Deus, o corpo quase explodiu. Eu preciso ir pra um lugar. Nossa, conta aranha aqui, velho. Calma aí, meu Deus do céu. Corre. Mano, você não tem noção de quanto bicho tem aqui onde eu tô. Ai, nossa, eu tô com meio coração, velho. Eu tenho noção, sim, porque eu tô passando pro mesmo lugar que eu sei. Tá cheio de bicho. Eu tô te vendo. Nossa, mas tem muito bicho te seguindo, cara. Dois esqueletos, três zumbis e duas aranhas. Pois é. Caraca, mano. Pelo menos você tem noção, você sai correndo, né? Só eu sai correndo, mano. É o poderzinho do leopardo. Agora é a hora, mano. Eu tô enrolado. Ih, vou virar outro bicho aqui. Meu Deus, cara. Eu virei um tubarão. O quê? Ah, não. Aí complica pra mim. Meu Deus do céu. O negócio não tá me ajudando mesmo, cara. Caraca, velho. Eu vou precisar ir pra água agora, eu acho. Não, o que não falta aqui é água, mano. O que mais tem nesse lugar aqui é água. Caraca, mano. Vamos lá, tubarão. Meu Deus do céu, velho. Nada tão devagar, velho. É, mano. Só que ele não nada muito rápido também. Parece que eu ganhei graça marinha também, velho. É, pelo menos não tá tão ruim, né? Melhor já nada mais rápido que uma pessoa normal. Tipo eu aqui na água. É, não tá tão devagar assim mesmo, mano. Eu acho que eu te achei. Caraca, velho. Me achou? Eu acho que eu te achei. É, mas tá apontando pra água. O que eu vou fazer? Será que agora, mano? Agora tu vai ter que correr atrás de mim, porque eu vou me distanciar muito. Não vou correr nada. Vou ter que nadar, mano. Até eu te acompanhar, velho. Caraca, que beleza, galera. Saímos muito na frente agora. Meu Deus, mano. Agora deu ruim pra mim. Mano, eu vou trocar de mapa agora, mano. Pra você vir atrás de mim. Não, vai ser impossível te achar, velho. Se bem que você pode fazer um barco, né, velho? Foi o que eu acabei de fazer. Exatamente. Você pode fazer um barco. Cadê meu barco? Legal. Eu fiz o barco e não peguei ele. Ah, que ótimo, né? Aí, parabéns pra você. Agora sim, peguei o barco. Não acredito. Eu tinha que achar bem um... Um... Ah... Como é que se chama? Uma caverna, velho. Meu Deus, eu ia achar a caverna dentro da água. Se eu achasse a caverna dentro da água, aí já era pra você. Aí deu ruim. Então já era pra você, porque eu achei. Oh, meu Deus. Agora deu ruim. Porque eu não tenho como eu entrar aí, mano. Ah, não. Eu não consigo descer, porque o tubarão é gigante. Que bom. Que bom. Não tá tudo perdido ainda. Mano, mas eu acho que eu posso andar na terra também, se eu não me engano. Pode, é. Porque você não é um tubarão qualquer. Você é você, velho. Eu sou um tubarano. Eu sou um tubarão humano. Você é o... Quezbarão. Opa, achou o tubarão. Achou o tubarão. Acho que é você. Meu Deus, será que sou eu? Deixa eu ver onde você tá. Vai onde você tá. É possível que seja eu. Acho que é você. Ai, meu Deus. Tá apontando você. Te achei! Agora eu vou te pegar, mano. Eu devo me pegar mesmo. Só que aí, meu amigo, vocês querem ser que eu sou um tubarão, né, velho? Vocês querem ser que eu sou um tubarão, né? É verdade. Deu ruim pra mim, não? Eu tenho uma vacidade. Sai daqui. Agora o que que tu vai fazer, mano? O que que tu vai fazer, mano? O que que tu vai fazer, mano? Eu vou morrer, velho. O que que tu vai fazer, mano? Sai. Ah, meu Deus do céu. Eu não acredito nisso, velho. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Calma, calma que vai dar tudo certo. Meu Deus, mano. Calma que vai dar tudo certo, mano. Acho que não foi uma boa ataca com um tubarão. Ah, eu vou morrer. Não! Caramba, mano. Eu tava com dois corações, Caio. Meu Deus do céu, velho. Ah, mano. Seguir um tubarão não é uma boa ideia. Beleza, consegui todos os ítens do Caio. Agora eu não vou mais morrer de pobre, mano. Ah, cara. Não dá, mano. É impossível, velho. Na boa, é impossível, cara. Caraca, esse eu ganhei muitas vantagens, velho. Mano, não tem como. É sério, não dá. Não tem como. É impossível isso. Tá, beleza. Agora eu já tô com o inventário, tipo, super cheio. E eu preciso... Olha o escudinho seu aqui. Que bacana. Caraca, velho. Pior que eu não sabia se você tava usando um escudo. Não sabia nada, velho. Posso fazer um isqueiro. Mano, você não sabia a minha vida. Não sabia o que eu tava. É, não dava pra saber. Não dava pra saber nada, mano. Essa é a desvantagem, velho. Meu Deus, velho. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um baldezinho aqui. Vou encontrar a lava. E vou fazer o... Mano, eu tô muito longe agora, velho. Aí vai ser impossível. Agora eu nunca vou te achar nem esse Minecraft, nem no outro, nem no próximo. Tô virando outro bicho aqui, mano. É, mano. Pelo visto aqui. Eu virei uma formiguinha, KS. Nossa. Nossa, velho. A minha picareta trocou por uma picareta de nederita, mano. Cara, acho que essa seria a hora perfeita pra eu te caçar. O demônio tinha esperado mais brincadinhos que eu tinha conseguido. Eu tô com três corações só, mano. Caraca. A gente sempre fica tipo com um coração e um coração, um coração e um coração, velho. Meu Deus do céu, mano. Acho que eu ataquei na hora errada. Eu acho que eu fiquei com medo de você já conseguir cumprir o desafio, sabe? Eu já fui com tudo. Tá, beleza. Agora eu vou cumprir, mano. É minha chance. Eu sou uma formiguinha. Eu posso simplesmente sair escavando aqui. Eu nunca vou te alcançar, velho. Nunca. Só vou cavar pra baixo porque aí o problema é sério, né, mano? Se eu chegar perto de você é só sair cavando. Nossa, eu achei diamante. Caraca. Agora que eu não te mato mesmo. Meu Deus do céu, velho. Eu achei diamante, mano. Eu tô com 29 diamantes. Ela tem fortuna? Ela tem fortuna aí? Caraca. Oxe, eu achei outra vila. Eu acho que eu vou esperar você chegar aqui, mano. Ah, mano. Eu acho que eu não vou nem tentar. Eu vou esperar você chegar aqui que agora eu vou ficar com diamante, velho. Meu Deus do céu, cara. Impossível, cara. Que sorte, mano. Aí sim, mano. Agora eu vou ganhar esse desafio, mano. Impossível. Cara, não dá. Se eu ganhar esse desafio, eu sou o cara mais horroroso do mundo. Não, se você perder é porque você entrega. Ah, não quero ganhar. Vou deixar o KR ganhar. Só por isso. Só assim que você pede esse desafio agora, velho. É, eu tô na Bad Rock. Calma aí. Deixa eu subir aqui. Caraca. Bom, agora você... Bom, mas você ainda tem que achar uma lava, né? É, eu tenho que achar uma lava. Mas, mano, eu tô fudido. Não dá, mano. Não dá, velho. Eu tô aqui com a espada de pedra. É isso. Ah, mano. Eu tô feliz. Bom, mas você só tem três corações. Hum, se eu cair na lava, eu perco. Se você cair na lava, eu perco, né, mano? Se você, sei lá, perdeu, fez um portal errado. Fiz um portal errado, exatamente. Pelo menos achei uma caverna aqui já. Nossa, mano. Um Creeper explodiu do meu lado. Ah, achei lava! Ah, já era. Mano, eu tenho que passar por aquelas montanhas todinhas ainda, que eu só desci muito, muito, muito longe de você. Achei uma lavinha aqui, caí. Meu Deus do céu, velho. Ah, sem condição, velho. Sem condição, não dá pra eu chegar aí. Sem condições, mano. Acho que essa aí é sua, tranquilo. É, vai que tu chega aqui e me bate aqui, tipo, pra eu... Na hora que você entra no portal, né? Eu caí na lava, eu caio na lava e vou e morro, porque eu tenho três corações, né, mano? É, você vai ter só uma dano bem rápido. É, bem rápido. Então, eu vou correr aqui. Cara, mas você nadou esse mar inteiro, velho. Como é que eu vou te achar, mano? Eu tenho que dar a volta no mar todo. Eu tenho que passar por cima dessas montanhas, cara. É, aí você tem razão, né, mano? Mano, é só eu passar por cima dessas montanhas que você já chegou no Nether. Volta muito grande. Eu vou fazer só logo isso aqui pra pegar a aguinha aqui. Eu vou e a minha reta aqui. A bússola tá marcando e eu só vou indo, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui ou se eu vou fazer besteira. Ah, eu fiz muita besteira, caí. Perdeu a lava toda. Mas eu não preciso fazer o negócio. Mas só você fazer uma picareta de diamante também. Eu tenho uma picareta. Ah, então, fazer uma picareta, é. Só aí, pega a bolsiga. Ah, é verdade. Tu quebra rapidinho. Eu caí na lava, não! Morreu. É isso, mano. É isso. Você tem que ver. Não acredito. Eu cavei pra baixo. Eu cavei pra baixo. Não acredito que eu ganhei desse jeito, velho. Era só ir pro neder, caí, eu vi, não, velho. Eu dei tanta sorte pra chegar aqui, despeite, sai minha fiança. Mas olha só, galera. Eu perdi das maneiras mais inusitadas, mas da próxima eu prometo que eu ganhei, caí. Eu prometo que eu ganho, velho. Tá bom, olha como é que eu tava, cara. Pedra, não tinha mais nada, velho. Eu prometo que eu ganhei.